Paulinha, me diz o que que eu faço Paulinha, te amo amor Paulinha, me diz o que que eu faço Paulinha, por que nos deixou? Então galera, e hoje tem uma super homenagem Às 20h15 na TV Globo Todo mundo aí ligado na tela da TV A partir das 20h15 no Fantástico Daqui a pouco tem homenagem À eterna Paulinha Abelha Você não pode perder, já comenta aí Que vai assistir galera, essa super homenagem Às 20h15 no Fantástico TV Globo Homenagem à eterna Paulinha Abelha, então é isso galera Gostou do vídeo, já deixe seu like para fortalecer E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo